Eu sou Flávio Dino porque Flávio Dino está beneficiando o nosso município de Ginepapo dos Vieiras Então toda a equipe do Moisés Ventura, os vereadores, a massa de novos vereadores que nós acompanhamos Todos os representantes e hoje estamos com 73% de aprovações justo ao benefício que o governador está dando a Ginepapo dos Vieiras